Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 12 de setembro. As forças armadas vão continuar em Roraima até o dia 30 de outubro. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira, ele está no Palácio Planalto. Oi Ney, boa tarde pra você. Boa tarde Renata, boa tarde a todos. Olha Renata, esse decreto que autoriza o uso das forças armadas para a garantia da lei e da ordem no estado de Roraima está em vigor desde o dia 29 de agosto e o prazo terminaria hoje. Então agora foi prorrogado até o dia 30 de outubro. O objetivo dessa medida é dar assistência e mais segurança para os brasileiros e venezuelanos que vivem nessa área de fronteira na região norte do país. A decisão de prorrogar o decreto foi tomada depois do aumento da tensão em Roraima. Na semana passada, um brasileiro e um venezuelano morreram em um confronto em Boa Vista. Falando ainda sobre imigrantes, cerca de 200 venezuelanos estão sendo transferidos hoje de Boa Vista para Canoas, no Rio Grande do Sul, em mais uma etapa do processo de interiorização desses imigrantes. O avião da Força Aérea Brasileira decolou esta manhã de Boa Vista e deve chegar agora, no início da tarde, em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Volto com você Renata. Obrigada Ney pelas suas informações, bom trabalho pra você. Se você tem dívidas em bancos, no cartão de crédito e em empresas de telefonia que comprometem mais de 30% da sua renda, tudo indica que já se tornou um super endividado. Para orientar melhor os brasileiros sobre renegociação de dívidas e pagamentos dos débitos, o Ministério da Justiça está capacitando gestores que trabalham em órgãos de defesa do consumidor. A repórter Luciana Colares tem outras informações. O curso é direcionado a agentes de proteção do... agentes de órgãos de defesa e proteção do consumidor que vão atuar para prevenir e tratar esse tipo de problema que atinge hoje milhões de brasileiros. Só pra se ter uma ideia, no ano passado, quase 10 milhões de famílias estavam endividadas no país. O dado é da Fê Comércio de São Paulo. Agora, isso não quer dizer que essas famílias não estejam pagando essas dívidas. Elas têm as dívidas e podem ou não ter condições de pagar. Já sobre a inadimplência, que é quando a pessoa não tem condições de pagar suas dívidas, a Fê Comércio aponta 26% destas famílias. Lembrando que esses dados são das capitais brasileiras. O superendividamento, que é o assunto hoje aqui no Ministério da Justiça, é quando a pessoa tem dívidas que ultrapassam sua capacidade de ganhos mensais. Por exemplo, quando ela tem dívidas maiores que seus salários. E isso é um problema bastante comum hoje no Brasil. O crediário e o cartão de crédito são os grandes vilões aí nessa história, porque no ano passado foram as modalidades responsáveis pelo maior número de endividados no Brasil. O curso vai até amanhã, quarta-feira, e envolve a Defensoria Pública do Rio, o Banco Central e a Secretaria Nacional do Consumidor e do Departamento de Proteção do Consumidor, aqui do Ministério da Justiça. Luciana Colares de Holanda, de Brasília. Olha, e o Código de Defesa do Consumidor completou 28 anos. Foi essa a legislação que permitiu o avanço da atuação dos PROCONs, os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Atualmente, são mais de 800 PROCONs em todo o país. Quando o assunto é direito do consumidor, muita gente já sabe. Tem que ficar atento. Eu fiz um contrato, eles falam que é por tempo de um ano, né, nesse caso. Aí, só que eu sei que eu posso cancelar a qualquer momento, porque o contrato, o que eu fiz, ele é pré-pago. Eu não estou levando para a empresa. Direito de troca até 72 horas. Direito de cancelar a compra por internet até 7 dias. E direito de troca também até 30 dias, conforme que a loja solicitar, né, que a loja der o direito, nota fiscal, tudo. Se eu chegar numa loja e lá não estiver o valor que foi anunciado, está errado. Hábitos como de trocar um produto com defeito, olhar a validade no rótulo de um alimento e comprar com nota fiscal, são comuns no dia a dia do consumidor brasileiro. Mas o que parece tão presente no cotidiano das relações de consumo, é uma conquista que veio apenas após a criação de uma das leis mais modernas do país, o Código de Defesa do Consumidor, que completa 28 anos. Especialmente na consideração do consumidor como um sujeito vulnerável na relação. Essa é a grande novidade do Código de Defesa do Consumidor. Considerar o consumidor como a parte mais fraca da relação e, por isso, dar a essa parte uma garantia particular. Com o Código, a atuação dos PROCONs, órgãos de proteção e defesa do consumidor, foi ampliada. Hoje, são mais de 800 PROCONs estaduais e municipais pelo país que atendem gente como o seu Eduard. Ele veio a essa unidade em Brasília reclamar de uma cobrança indevida e conta que não é a primeira vez. Uma vez eu tive um problema com o operador de telefone, que não é novidade para ninguém, e realmente o PROCON foi muito eficiente e resolveu. O PROCON faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades civis. O governo federal também disponibiliza uma página da internet que permite a comunicação direta com as empresas participantes. No site, 80% das reclamações registradas são solucionadas pelas empresas, que respondem em um prazo médio de sete dias. Para dar a esse consumidor conectado, esse consumidor que está com o seu dispositivo móvel, que está com a internet o dia inteiro, dar a ele a oportunidade de ter uma alternativa a mais de solução de conflitos de consumo. Com quase três décadas, o Código de Defesa do Consumidor continua como principal guia de boas práticas e a melhor forma de se defender contra os abusos. Mas, cabe ao consumidor a vigilância constante dos seus direitos. Vamos ler o Código de Defesa do Consumidor, que lá estão todos os direitos que nós temos e não sabemos que temos. O assunto agora é frequência escolar dos alunos do Bolsa Família. Nos meses de junho e julho, dos 12 milhões e 600 mil estudantes acompanhados pelo programa, 95% deles, ou seja, cerca de 12 milhões de beneficiados, cumpriram o percentual mínimo de frequência escolar exigido pelo programa Bolsa Família. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho